Rapaziada do canal, como é que vocês estão? Mais um vídeozão, começando aí ó, motor desmontado só por causa de um enrolamento pessoal E é um enrolamento bem comum, essa daqui é uma Titan 150 2006 rapaziada É bem comum isso acontecer nas Titan 150, certo? Olha só qual o enrolamento Só por causa desse enrolamento aqui pessoal, a gente vai ter que desmontar o motor por completo E sendo também, que esse motor já tá precisando fazer, por quê? Olha aqui, esse daqui é o escapamento dela, ela já tava jogando óleo pelo escapamento Se a sua moto tá jogando óleo pelo escapamento, então ela já tá fumando rapaziada Então ela tá fumando, ah Jande, mas ela não tá fumando não, mas tá jogando óleozinho, então o motor tá bom? Não Se jogou óleo pelo escapamento, sua moto precisa ser feito o motor, tá certo? Aí nós estamos aqui desmontando já o motor todo, precisa riar tudo pessoal Olha só a folga que tá aqui ó rapaziada, tirei aqui essa peça E pra quem não sabe, essa daqui ó, é o eixo, o eixo da campana, certo? É o eixo da campana O dono dessa moto rapaziada, pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo Aqui é Júlio de Moto, tudo sobre moto você encontra aqui Sentou, dando like, fortaleceu com a inscrição Muito obrigado viu, seja muito bem-vindo Se você chegou pela primeira vez, aqui é Júlio de Moto, tudo sobre moto você encontra aqui Mas é tudo mesmo rapaziada E quem já é de costume chegado no canal, ó, muitíssimo obrigado Certo, você está sempre fortalecendo aí, dando aquela moralzona aí com aquele leisão E ativando o sininho das notificações que fica embaixo, né? Em cima não rapaziada, beleza? Brincadeira, eu já faço o negócio de verdade rapaziada Ó, o dono chegou com essa moto aqui dizendo assim Júlio de, ela tá com, tipo como se estivesse arranhando, né? No pinhão Sendo pessoal, que não era do meu, eu fui dar uma volta Quando eu passei, soltei a embreagem, ela fez Entendeu? Então, como se a embreagem estivesse derrapando, né? Escapando Então, isso aqui já vem na cabeça Isso aqui é o rolamento do eixo da campana, rapaziada Se caso você, e outra, eu escutei um barulhozinho na gente Tipo assim No lado, isso é um samba, é? É, ó, no lado da embreagem Eu, mas isso aqui ainda, isso aqui tem alguma coisa solta aqui dentro Beleza, olha só No caso, a campana dela tá aqui, ó A campana dela tá aqui Vocês podem perceber que ela já tava pegando aqui na lateral, ó Aqui, ó Tinha algo pegando aqui, ó Devido à folga Certo? E também ela causa esse desgaste aqui, ó Nessa engrenagem, ó Aqui, ó Vocês viram aí, ó O desgaste desse lado aqui Então, aqui, ó Olha só o tamanho da folga aqui, ó Isso aqui não é uma folga não Isso aqui é uma férias de um mês Sossegado Olha aí, rapaziada E outra também, ele tá bem sujo Esse motor também, deixa eu dar uma lavadinha Isso aqui, parece que nem é sujo de você lavar e ele desencardir É um sujo mesmo, ó De impregnado, ó Olha aí, ó Certo? Então aqui, rapaziada, ó Motor desmontado somente por causa desse rolamento, desse eixo aqui, ó Desbulhando Só isso Por isso que quando ele tracionava Ele escutava um barulho no eixo do pinhão Por quê? Ele trabalha em conjunto com o eixo do pinhão Certo? Que a ponta do eixo do pinhão vem para aqui, ó Certo? Vem para aqui E esse daqui, ó Na verdade, é não No eixo do pinhão É, é, é sim Ó, ele vem para aqui Aí ele trabalha em conjunto Aí quando ele trabalha forçando, ele dá um roncado Certo? Aí, ó Olha só, bisão Isso aqui, meu amigo, é folga demais Pronto, vamos desmontar aqui Montagem de volta E deixar só o meio da pipoca Vamos procurar um rolamento de qualidade Nachi Pelo menos, né Se a gente encontrar nachi, está bom demais Seria show Mas o difícil é encontrar Olha aí, rapaziada O motorzão já desmontado tudo, rapaziada E olha lá que era só um barulho na embreagem E um barulho perto no pinhão Quando acelerava, quando ia saindo, né Olha só Agora, quando eu desmontei Como eu falei para vocês Olha aqui, ó Rolamento do eixo da campana Só o bagaço Olha aí Só o bag mesmo, pessoal Só o bag do aço Aí quando a gente desmontou Sabe que nunca vai ser Só uma coisa Quando você desmonta Vem o quê? Ó Biela ruim Bate aqui, rapaziada Para a gente ver aqui, ó Dá as pancadinhas nele aqui, ó Para a gente ver Vocês veem como é que eu testo a biela Olha aqui Ó Não, tem que Assim, assim, assim Pera aí, segura aqui Assim, ó Desse jeito, ó Tem que mostrar a cabecinha dela Desse jeito, assim Isso, isso Vai Pera aí, vai É bom, mas tu não está sabendo, não Pera aí Não está aqui Segura aqui, ó Segura aqui Pera aí, meu Agora o mestre papuapu vai fazer Ó Ó Ele já tem uma folga Essa biela, pessoal Ela não está com total folga, não Mas Como a gente já Abriu ele aqui, rapaziada A gente vai Trocar a biela E outro detalhe Como eu mostrei para vocês O motor está fumaçando Então a gente vai ter que trocar Pistão, cilindro É E o Zé tentou de volta fazer tudo E, ah, rapaziada Esse motor está muito feio Olha aqui, ó Ó Como é que não está Olha aí, rapaziada E aqui já está lavado, pessoal Aqui, ó Ó Não tem uma gota de óleo, não, ó Ó Já lavei com gasolina Passei um produto Mas mesmo assim, pessoal Não larga não Olha aí Aqui só iria largar Se fosse no banho químico Rapaziada Aí sim E também com algum outro produto Mas com mais tempo E a gente não está com esse tempo E nem tem esse produto Então A gente vai fazer Logo essa montagem aqui E, rapaziada Para vocês verem Como é Esse negócio de motor Às vezes um barulhinho É sempre bom Você prestar atenção E nunca deixar para lá Sempre Está pegando a luz demais Não, né? Estou bonitão, né? Beleza Show Rapaziada É o seguinte, ó Aí Muitas vezes Se for algum barulhinho no motor Se preocupe sim Leve no seu mecânico de confiança Peça para ele verificar Se ele disser que não é nada Mude Vá no outro E peça para alguém verificar Por quê? O cliente Você está queimando o cliente Ele chegou Essa moto Quando eu saio Dá um barulhinho no pinhão Tipo assim Tipo um raspado Tipo um chiado No pinhão E na embreagem Quando ele ia sair Fazer Daquele derrapando Como se fosse derrapando Deslizando Aí eu saquei na hora Isso aí é o rolamento Da campanha Que está estourado Aí desmontei Oxi Não deu outra Aí a gente achava Que era só o rolamento Quando desmontou O escapamento Está saindo óleo Pelo escapamento Então o motor precisa fazer Quando desmontemos aqui A biela já tem uma folga Então vamos trocar rapaziada Porque já está aberto Então vamos fazer Caixa de machina Não está avaliada Não está avaliada Então beleza Vamos só desmontar Trocar o rolamento Vamos colocar Esse rolamento aqui rapaziada Pronto rapaziada Olha aqui ó Já fui ali pegar Essa é a dica Top aí Para você que quer colocar Esse rolamento Do eixo da campanha Olha aí ó Essas são as marcas Que eu Pode dizer Se você não encontrar o Nashi Pode ser o Nashi Scud Ou se não SKF SKF é original Pessoal A gente encontra mais Em loja de peça para carro Certo? Peça para carro E também Vocês sabem que essa marca É uma marca muito boa WGK Então essas marcas Você vai colocar E vai substituir E vai aguentar de verdade Pessoal Substituir o original Claro Não é assim Não é assim a mesma qualidade O original Mas a qualidade Desse daqui É top pessoal Muito top E também O WGK Também não deixa A desejar não Tá certo? O Scud E o Nashi Essa foi a dica Rapaziada Tá certo? Gostou do vídeo Vamos sentar o dedo Mas fortaleceu Com a inscrição E até o próximo vídeo Valeu!